E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindos ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas palavras associadas à tecnologia. Você vai aprender alguns aparelhos como celular, notebook e caixa de som. Então hoje vamos aprender inglês para iniciantes, tecnologia. Vamos lá! Computer Laptop Telephone Cellphone TV Remote Game Console Controler Controler Camera Webcam Microphone Speaker Speaker Headphones Keyboard Touchpad Screen Screen Então gente, eu espero que vocês tenham aprendido algumas palavras relacionadas à tecnologia em inglês. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Feito E aí Feito